Amiguinhos, a Baby Alive Nina está no pediatra. O que será que ela tem? Nina, não precisa chorar. Toda criança precisa ir ao médico. E como você está enjoadinha, achei melhor trazer você. E olha como é legal aqui no seu pediatra. Tudo colorido e divertido. Aqui tem a balança para pesar você. Os acessórios para a doutora te examinar. E tem até um computador. Será que ele funciona, Nina? Eu sou curiosa e funciona. E o seu bercinho é muito divertido. Ele balança e tem até brinquedinhos. Ah, Nina, não chora. A doutora já está vindo. Amiguinhos, se querem saber o que aconteceu com a Nina, assista o vídeo até o final. A doutora está vindo, Nina. O que está acontecendo com ela? Eu não sei, doutora. Ela está muito manhosa. Ela está comendo direitinho? Está sim. Ela come frutas, verduras, legumes e feijãozinho. Ela come bem. Ah, que ótimo. Então vamos pesar a Nina. O peso dela está muito bom, mamãe. Está normal. Agora eu vou precisar fazer uns exames. Vou pegar aqui os meus aparelhos. O termômetro e o aparelhinho de escutar o ouvido. Calma, Nina. Isso não dói? Eu só vou ver o seu ouvido e sua temperatura. Mamãe, a Nina não está com febre. E também não tem nada no ouvidinho dela. Bem, eu vou escutar o coração. O coraçãozinho dela está normal, mamãe. Está muito forte. Eu não estou encontrando nada de errado com a Nina. Mas doutora, ela está reclamando de alguma coisa. Eu até filmei hoje de manhã no celular. Ela está fazendo birra e está muito manhosa. Ah, então envia aqui para o meu computador para eu assistir. Deixa eu registrar os dados da Nina. Nome do bebê. Ela se chama Nina. Idade do bebê. Ela tem seis meses, doutora. Muito bem, mamãe. Já anotei aqui os dados e agora vamos assistir esse vídeo. Vamos beber água toda, Nina? Vai, vai, vai. Não quero, não quero, não quero, não quero água. Mamãe, eu já sei o que que é. A Nina está manhosa porque não está bebendo água. Band-aid, band-aid, band-aid. Ah, não, Nina, de novo você quer colocar band-aid na testa sem estar dodói? Ah, mamãe, não tem problema. As crianças gostam disso. Nina, eu vou trazer água e se você beber água todinha, eu te dou um band-aid e coloco na sua testa. Vamos beber água todinha? Muito bem, Nina. Bebeu toda a água. Ganhou o prêmio de criança forte no pediatra e um band-aid de presente na testa. Se querem assistir mais vídeos legais, continuem aqui. Nina, agora que você está pronta para ir para a creche, eu preciso arrumar a sua lancheirinha de comidas. Amiguinhos, eu estou aqui com a Baby Alive Nina. Olha como ela está falante. E olha só que demais. Ela está indo para a escolinha com uma roupinha de unicórnio. Deixa eu colocar o capuz dela. Ela já está arrumadinha para ir para a creche e falta só eu preparar a lancheirinha dela. Amiguinhos, curta esse vídeo e assiste até o final para vocês descobrirem o que a Nina vai levar de comidinha para a creche escolinha hoje. Então, Nina, fique bem quietinha aí que a mamãe vai lá preparar a sua lancheira. Vamos lá, amiguinhos. Bom, amiguinhos, a lancheira da Nina é essa rosa que tem esse unicórnio deitadinho aqui no doce. Aqui dentro eu vou preparar os lanchinhos para ela passar o dia lá na escolinha. E são lanchinhos muito divertidos. Bom, eu vou começar a preparar um sanduíche. Eu vou fazer um sanduíche para a Nina com um pãozinho. Esse pãozinho é integral. E eu vou fazer no formato de estrela. Vai ficar muito legal. Eu vou pegar uma forminha de estrela. É um pãozinho pequenininho. E olha só que demais, pessoal. Eu vou rechear esse sanduíche com geleia de morango. A Nina gosta muito de pãozinho com geleia. Pronto! Já tem um sanduíche para a Nina. Sanduíche pronto. Eu vou colocar na lancheira. Mas antes eu vou forrá-la com um guardanapo de unicórnio. E vou colocar o sanduíche aqui no cantinho. Para a gente preparar mais outros lanchinhos. A Nina vai levar na lancheirinha dela frutinhas. Então eu vou separar aqui kiwi. E também vou fazer em formato de estrelas. Vou colocar nesse potinho rosa. Que tem um lindo unicórnio. E aqui eu vou colocar as frutinhas da Nina. Mas eu também vou colocar uma maçãzinha. Nós vamos cortar a maçãzinha para ela comer essas duas frutinhas lá na escolinha. Uau! Aqui temos as maçãs. Vamos também fazer estrelinhas de maçã. E aqui já temos um potinho de frutas para a Nina levar para a creche. E vamos colocar aqui na lancheirinha. Nesse potinho eu vou colocar a papinha da Nina. Que é o almocinho. Ela gosta muito dessa papinha de cenoura com arroz e frango. Eu vou abrir e vou colocar um pouquinho da papinha aqui dentro. E vamos continuar organizando a lancheirinha. Vou colocar a papinha aqui do lado das frutinhas. E agora eu vou colocar uns biscoitinhos. Vou colocá-los aqui nesse potinho de coração que tem um lindo arco-íris. Na lancheirinha da Nina eu vou colocar esses biscoitinhos que são bem pequenininhos. Não vou colocar esse saco todo. Vou colocar só alguns. Olha, são cookies pequenininhos. Tá bom esses daqui para ela não comer muito doce. Agora eu vou colocar uma mamadeirinha de leite. É um leite em pó. É só colocar água que vira leite. E vou deixar aqui na lancheirinha. Mas ela também precisa de uma colher para poder comer. E além disso, ela vai levar essa garrafinha. Que também é de unicórnio. E um canudinho também de unicórnio. Aqui está pronta a lancheirinha da Nina para a escola. Vamos ver se ela gostou. Olha que demais, Nina! A sua lancheirinha de unicórnio já está pronta. Mamãe preparou pão, papinha, frutinhas e biscoitinhos. E ainda tem aqui a sua garrafinha de unicórnio de água com canudinho. Quero água! Quero água! Quero água! E pessoal, a Nina quer beber um pouquinho de água antes de ir para a creche. Deixa eu colocar o canudinho aqui porque ela já aprendeu a puxar pelo canudo. Muito bem, pessoal! Agora que já tenho tudo pronto para levar a Nina para a creche, ela vai passar o dia lá com as amiguinhas e vai fazer um lanchinho bem divertido. E aí